Hoje é um vídeo para ensinar como é que você faz para acessar sua conta da HBO Max aqui no Xbox. Primeiro você vem aqui na Store e aqui dentro você vai digitar HBO Max. Aí vai aparecer aqui, você pega e instala, após instalar você acessa ele. Espero o aplicativo carregar aqui no Xbox. Bom, após acessar e ele carregar, você vem aqui na parte de cima, no ícone superior esquerdo, aqui em cima, aperta o A e aí vai ter a opção Entrar. Ele vai dar a mesma opção nos aplicativos, acho que do YouTube também faz isso. Acho que da Twitch também. Você tem duas formas, pegar o seu celular e ler o QR Code, né? E aí você vai ser acessado naquele activate.adbomax.com Se caso você não está acessando pelo celular, você pode usar o navegador do computador, digitar lá, adbomax lá, activate. Adbomax. Bom, basicamente, na hora que você acessar o link, vou até mudar aqui a tela do... da gravação. Ó, acessei aqui ó, activate.adbomax.com Vai aparecer essa tela. E aí você digita o código que ele mostra aqui ó. Aquele código ali ó. No meu caso apareceu esse código, nos seus vão aparecer outros, né? Basta digitar aquele código aqui. E aí você aperta em próximo. Ele vai pedir para você fazer o login ó. Login do seu e-mail, sua senha. Eu vou dar uma pausa, vou fazer o login aqui. Ó, aí depois que você colocou seu e-mail, sua senha e apertou em entrar, ele vai aparecer ali escrito ó. Tudo pronto. Volte a TV e inicie o stream. A propósito, procure seu e-mail de verificação na sua caixa de entrada. Basta clicar no botão do e-mail para confirmar seu e-mail. Se você não encontrar a mensagem, procure a na pasta de spam. Caso eu acho que você tenha feito a conta recentemente e assinou aí de Biomax, vai pedir para você confirmar o e-mail. Então basta fazer isso depois. Tem outra coisa que eu preciso avisar também aqui ó. Esse procedimento que eu mostrei de baixar o aplicativo no Xbox e fazer esse procedimento, acessar o link. Aí depois pede para colocar aquele código que aparece lá no seu dispositivo lá do Xbox. Digitou, fez o login e deu certo. E mesmo assim não mudou nada na tela lá do Xbox. Você precisa ter, no caso, esse plano aqui ó, de 27 de novembro, multitelas. Porque ele tem ó, todos os seus dispositivos, 3 telas ao mesmo tempo, alta definição e tecnologia 4K. Baixa até 30 títulos, 5 perfis diferentes. Aí aqui mostra ó, os dispositivos que ele oferece. Já esse plano aqui, o mobile, ele é 19,90. Ele só serve para smartphones e tablets, uma tela de cada vez. Se você está assistindo, outra pessoa não pode assistir ao mesmo tempo. Qualidade padrão, baixa até 5 títulos. E aqui mostra ó, celular, smartphone. Então, se você assinou esse plano de 19,90, vai acontecer a mesma coisa que no meu caso aqui ó. Vou até mudar a tela aqui novamente. Tá vendo que aqui não mudou. Mesmo que eu loguei ali, quer ver? Ó, tá logado. Aqui ele mostra aqui ó, tudo pronto, volte a TV e inicie o stream. Então, aqui no Xbox, no meu não mudou. Por quê? Porque o meu é o plano de 19,90. Então, ele acaba que nem faz o login. Mas o procedimento para fazer o login, se você tiver aquele outro plano lá, que aceita tanto assistir no computador ou nos dispositivos móveis, essa tela não vai continuar. Ele automaticamente já vai entrar lá na tela principal, logado na tua conta no aplicativo do Xbox. E aí você vai poder assistir tranquilo no seu Xbox. Pena que o plano é meio caro, né? Para ter a versão para dispositivos móveis, né? Mas quem gosta das séries, dos filmes que tem aí de Biomex, vale a pena, né? Então, basicamente é isso. Bem rápido, simples e é isso. Até o próximo vídeo.